Salve rapaziada, bem vindos de volta a mais um vídeo, hoje a gente vai fazer uma coisa que vocês estão me pedindo há muito tempo. Nós temos ali um pedaço de carne de porco e não é só carne de porco, eu fiz uma amondagem ali, tem couro de porco, tem costela de porco, tá um sanduíche ali de carne que vai simular, simulação mais fiel, mais próxima possível do nosso tecido humano, dos nossos ossos, da nossa carne, pra simular vários tipos de munição, a gente vai atirar de 22, de 38, de 357 e de 12, cada calibre com vários tipos de munição, pra ver o que aconteceria com a simulação mais fiel de uma carne humana. Tô com um ajudante especial ali, meu parceiro Vlad, gravamos um vídeo pro canal dele, inédito, não existe nem no mundo, fizemos uma bala de prata, exatamente, Alavan Helsing, ficou bem legal, vai conferir, tá aqui embaixo na descrição, é isso, não tem muito segredo, vamos atirar aqui com todos os calibres, vamos ver em super câmera lenta, só mostrar pra vocês o sanduba, aqui é o couro do porco, né, da barriga, é o que mais se parece com a pele humana, e aí aqui no meio eu meti uma costela, um osso e aqui a gente tem o outro lado, então a gente tem dois tipos de tecido, né, uma entrada, uma saída e osso no meio, então vai ficar bem legal a simulação aí dos diferentes calibres, um tecido de porco. Bom, como sempre, você tá chegando aqui agora no Quest, nós começamos do calibre mais fraco pro mais forte, começar com 22, lembrando, nós estamos no clube de tiro, local 100% controlado e adequado pra fazer esse tipo de teste, vou colocar um projétil só. Mal balançou o negócio ali. Entrada, ah, saiu, parou. Parou, parou. Será que pegou alguma coisa dentro ali, costela, ou foi pela carne direta? Acho que não deve ter pego com costela, não. É, eu acho que não pegou no osso, senão ele ia pelo menos deformar o projétil e a gente ia conseguir ver uma saída muito maior, né, um rasgo ali diferente. Vamos abrir aqui. Não, não pegou, não. Vamos ver certinho, como é que foi aqui o disparo. Ó, entrou aqui, saiu aqui, pegou no meio dos dois ossos, ó. Passou varado. Acho que ele passou fácil, fácil. Bom, já vamos deixar meio aberto aqui, a gente vai ficar olhando, né, o resultado dos disparos. 22, então. Se não pegar no osso, varou. É, parou tranquilamente. Isso aqui mata, viu? Tiro de 22, mata. Até tiro de chumbinho pode matar uma pessoa, tem que ser manuseado com todos os cuidados. Vai desdenhando, 22. Próximo da lista nós temos o 3-8. Como hoje a gente tá com um pedaço de carne, é mais do que válido testar os diferentes tipos de munição. Ah, o chumbo ogival, que a gente vai ver na diferença ali, o buraco da ponta oca vai ser muito evidente. Agora vocês vão entender a diferença de uma ponta oca. Vou colocar aqui a proteção de ouvido. Vou disparar primeiro a ogival, depois a ponta oca. Esse ficaria bem legal pegar a saída do projétil ali, porém a gente tá sem sol atrás. É mais cedo que bate sol ali no fundo. Vai ficar pra um outro dia essa saída. Pode ir. Nossa, um pedaço de carne voando longe. Deu pra ver, deu pra ver. Você viu? Aham. Acho que pegou no osso esse aqui da ponta oca. Esse aqui foi o primeiro. É. Varou? Varou. Caramba, ele retém bem a saída, esse couro aqui. Ó, esse aqui foi o segundo. Mas eu vi um pedaço de carne pulando, cara. Nossa. Nossa, mas aqui a gente consegue ver, ó. Dá pra ver por dentro o buraco que fez ali. Abre aí, viu? É, vamos abrir direito esse negócio pra analisar com calma. O esquema aqui foi feito justamente pra conseguir abrir. Ah, mas acho que pegou na costela ali, hein? Será? Ó, esse aqui foi o segundo, né? Pegou? Não pegou no osso? Não. Não, não pegou no osso. Quase é que tem probabilidade de acertar no osso aqui, é muito menor, né? Mas mesmo assim, ó. Ó, ó o buraco que fez aqui. Ó o buraco que fez na carne já aqui com a deformação do projétil. E aí, essa saída aqui, esse couro, ele segura bem. Mas na carne aqui a gente consegue ver, né? E o segundo, ó, entrou. Esse foi o primeiro, né? Ah, esse foi o primeiro. Esse foi o convencional. Ó, já olha a diferença do buraco aqui, ó. Como é menor esse buraco do que esse. Dá o jival, a saída e a entrada na carne fica muito claro, né? Olha a diferença, o buraquinho que esse aqui fez. O legal é que dá pra ver as três, Baroni. Aqui tá vinte e dois. Aqui é trinta e oito orgival. E aqui é ponta oca. Olha o tamanho da cratera que faz, né? Porque ele aumenta o diâmetro do projétil. Seria muito legal conseguir ver a saída aqui. Se bobear, dá pra pegar, hein? Ó, tá batendo sol aqui. Vamos tentar pegar uma dessa saída, dos dois tiros? Galera, assistimos ali. Deu pra ver, deu pra reparar, né? Na saída, como a ponta oca, você vê vários pedacinhos de carne, assim. Vários pedaços voando. Então agora a gente vai tentar pegar essa imagem traseira, ó. Dá pra ver que aqui tá com sol. A gente não vai conseguir ver o projétil saindo da carne. Vai ficar muito escuro. Mas logo depois a gente vai conseguir ver se ele sai deformado, como é que ele sai. Porque o orgival já deu pra ver até naquele ângulo aqui, meu. Ele passou como se fosse papel e continua igualzinho ele vendo. Não teve deformação nenhuma. Eu vou atirar até daqui, ó, rapaziada, mais perto. Pra pegar exatamente ali no fecho de sol. Já parar a bala aqui nesse soco. Ó lá, orgival. Ponta oca, vou dar com as duas de novo. Vai. Qual que é qual aqui? Essa aqui é de baixo, essa é a ponta oca. Ó, já fez um rasgo bem maior aqui. Eu não posso... Passa muito rápido. É, não dá pra ver muita coisa aqui, pelo menos na telinha aqui. Ó, aqui deu pra ver os pedacinhos. Dá pra ver que o segundo tiro arranca muito mais carne ali. Não ficou no sol o projétil, mas mesmo assim deu pra ver. Nosso pedaço aqui, nosso pernil tá saindo do sol. Vamos trazer ele pro sol. Viemos aqui pra última frestinha de sol do dia. Agora, antes da doce, temos o 357 com a mesma munição ponta oca. Não sei se vai dar muita diferença, mas só pra seguir o protocolo aqui. Pode ir, Vlad? Tá pronto. Nossa, dá pra sentir. Eu acho que o pedaço de carne ali também sentiu. Caraca, olha o rasgo que fez, maluco. Agora sim, barulho. Olha isso. Acho que agora pegou no osso, hein? É capaz, hein? Estilhaçou tudo ali dentro, hein? Nossa, mas fez uma cratera aqui. Pera aí. Tem que até sujar minha mão pra ver isso. Nossa! Nossa, olha ali dentro. Caralho! Ah, pegou no osso. Aí, olha, foi levando pedaço de osso, tudo. Nossa! Nossa, olha a entrada ali, cara. Olha isso aqui, ó. É, então, isso aí que eu tava vendo. É o mesmo diâmetro do 38, só um pouco mais de velocidade. Olha a diferença que faz. Tá conseguindo filmar? Então, eu tô assim, tem um diâmetro de um cano de PVC aí dentro. Não tem como não ver, velho. Esse aqui foi o outro ponta-oca, ó. Exatamente a mesma ponta, um pouco mais lento e mais rápido. E aqui não tinha batido no osso, não, viu? Aqui é... Foi só depois ali. Depois, mesmo se não pegasse no osso, você já vê a diferença que dá, né? Um pouquinho de velocidade a mais. Bom, agora temos a ignorância. Nossa, estufou o negócio. Olha isso. Tava sem o arame pra fechar, né? O impacto é tão grande que ele abre assim, ó. Bem legal. Agora, a 12, nós temos três tipos de munição. Temos o balotão. Isso aqui vai ser palhaçada. 3T, que são 33 bagos. Eu falei besteira num outro vídeo. Eu falei que eram 9, são 33. Mas não tá exatamente com 33, tá por peso aqui. Mas são muitos bagos maiorzinhos. E tem o chumbo fino, a munição esportiva. São aqueles micro chumbinhos. Deve ter, sei lá, uns 200 aqui, 250. Então, 200 chumbos, 33 e um só. Um único projétil. Acelerar que eu não sei suave, né? Irmãos e irmãs, o vídeo de hoje está sendo patrocinado por la BANG. BANG Drinks de Energia. Para quem não sabe, la BANG é uma marca de bebidas energéticas estadunidense, norte-americana, sim? Bomíssimo. É muito saboroso. Não tem calorias, não tem açúcar, nem colores artificiales. Nós, irmãs aqui de Barone Lab, recomendamos a BANG. Muito obrigada por patrocinar este canal, este vídeo. Estamos juntos e de volta para o vídeo. Então, com a semiautomática aqui hoje, dá pra fazer numa só, os três, ó. Primeiro o esportivo, depois o 3T e depois o balote. Eu vou dar um no pé, um no meio e um em cima. Nossa senhora, melhor parar. Não vamos desperdiçar. Se desse seguido ali, não ia segurar não. Caramba, olha isso. Olha como ficou já, cara. Essa foi a esportiva. Essa foi a esportiva. Ah, isso aqui foi a parte de trás, não atravessou, mas olha só. Olha ali na frente, cara. A entrada aqui, na costela. Olha a bucha aqui dentro. Cadê? Aqui, ó. Olha só, vários chumbinhos aqui já nem atravessaram a costela. Quando pegou no osso. Mas eu que não queria tomar um tiro desse. Você tá perto. Vamos ver ali na câmera lenta. Nossa, olha essa imagem, cara. Olha isso. Pra ver a sombra chegando ali. Olha que louco. Nossa, sensacional, velho. Impacto. Quase derrubou o ferro ali. Eu fui puxar o gatilho e falei... Eu acho que o balotão, o nosso alvo aí vai dar uma cambalhota, viu, Barone? Nossa, vai soltar essa madeira aqui, né? Mas tem que ir que o sol tá acabando, hein? Agora temos o 3T. Vou dar no meio. Nossa. Eu só vi os pedaços de carne voando ali, meu. Olha só, de feio. Nossa. Cadê a entrada? Olha isso. Nossa, cara. Caramba. O único que os caras falam é que estraga a velhora, né? Não. Olha isso. Será que... Olha, ainda saiu. Ainda saiu um. Saiu. Deve ter saído uma massa grande aqui com vários, ó. E um, dois, três, quatro soltos. Faz um buraco maior do que o 38 Corgival ainda na saída. Vamos salvar ali e preparar o último. Rapaziada, assisti aqui na câmera lenta e reparei que eu me enganei. Eu acho que eu coloquei o balote no lugar do 3T. Foi o balotão ali agora. Então agora sobrou o nosso... Só conferir, é isso mesmo. Agora vai o 3T. Olha o barulhinho satisfatório aqui, ó. Vamos rápido. Primeiras lentas garantidas, último disparo do dia no talo do sol aqui. E agora podemos analisar com calma que um cartucho é se... Olha só. Nossa, cara. Qual que é a entrada dele aqui agora? Agora ela girou, ó. Esse aqui é a saída de um. Sim. E esse aqui é a entrada de outro. Ah, sim, é verdade. Nossa, cara. E olha só, a entrada e a saída. E bate no... O couro segura bem mesmo, né, meu? Nossa. Nossa, olha ali. Desvirou carne moída, cara. Olha isso aí, cara. Olha isso. Irreconhecível. Vários pedaços acertou o osso, ó. E atravessa o osso. Até os bagos pequenos, independ... Pequenos em piaspas, né? Cada um desses aqui é como se fosse um projeto de 22. Nossa, mas surpreendente, hein? Olha isso. Nossa, cara. Pensa o que acontece com os seus órgãos por dentro de você quando você toma um tiro de 12 a queimar roupa. Ainda dá pra fazer um toicinho com isso aqui. Dá pra aproveitar, né? Já tá temperado. É isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Se vocês tinham curiosidade pra saber o que acontece com diferentes tipos de tiro, no mais semelhante à carne humana que vocês pediram na carne de porco, tá aí o resultado. Chegou aqui até o final, curtiu o vídeo. Não esquece de deixar o like, isso ajuda bastante. Confere o canal do Vlad, que tá ajudando a gente aqui. Cameraman hoje. E é isso. Tamo junto. Até a próxima. Valeu. Tchau.